Um dos piores e mais assustadores seria o killer russo, chamado estripador siberiano. Ele torturava, canibalizava e matava as suas vítimas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais um Mistério. Eu me chamo Samuel Avila e se você gostar desse vídeo, deixa um like para o YouTube estar recomendando esse vídeo para outras pessoas que têm esse mesmo interesse. E também, se você puder, deixar seu comentário aí no vídeo, se você gostou desse vídeo, qual a sua opinião sobre esse caso, será muito interessante. E é claro, não pode esquecer de se inscrever no canal, porque toda semana vai ter um caso novo aqui no canal. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Alexandre Espesivtsev nasceu em 1º de março de 1970 em Novo Kuznetsk, na Rússia. Ele nasceu abaixo do peso e também ele nasceu já com alguns problemas e esses problemas mantiveram até toda a sua infância. Ele morava com a sua mãe, a Lil de Mila, e com a sua irmã, a Désda. O seu pai abandonou a família, ou tem fontes dizem que a sua própria mãe expulsou o seu pai de casa, porque ele era um alcoólatra muito abusivo. Durante a infância, o Alexandre sofreu muito na escola, por causa dessa doença que ele tinha, esses problemas que ele tinha desde de nascença, então ele não conseguia fazer amigos, por isso ele sofria muito bullying, ele era muito retraído, muito recluso, segundo fontes que a gente foi atrás. Mas fora da escola, era aquela criança que ficava furtando, fazendo pequenos furtos, também ficava pichando prédios, pichando muros, então era diferente um pouquinho do que ele era na escola. E a sua mãe sempre encobria os erros dele, sempre ela encobriu os erros que ele cometia, sempre tinha uma justificativa para cada erro que ele fazia. Ali o de Milo e o Alexandre, eles tinham um relacionamento muito forte, por motivo do pai deles ter abandonado a família, ou também porque ele nasceu, e desde o nascimento até os 12 anos, ele dormia na mesma cama com a mãe, por ter um apartamento bem minúsculo, os dois tinham, e por isso a família toda morava quase junto, quase no mesmo quarto, então ele dormia junto com a mãe. De repente, foi por isso que eles tinham um relacionamento muito forte, a mãe sempre foi uma protetora dele. Só que o relacionamento dos dois era muito incomum. Por quê? Porque ela era assistente do procurador local da cidade, e ela e o Alexandre tinham um hobby muito incomum, que era mostrar fotos de crimes para o filho Alexandre. Então, os dois compartilhavam fotos de crime, literalmente fotos de crime de cadáveres, e eles tinham um álbum favorito dos crimes que mais gostavam. Aos 18 anos, era obcecado por assassinatos, e durante a adolescência dele, teve sérios ataques, colapsos mentais, e várias vezes ele foi hospitalizado em clínicas psiquiátricas. E isso já afetava bastante a vida dele, afetava também a família. Então, já com a influência da sua mãe, com os hobbies dele, tudo isso influenciava na vida do Alexandre. E depois da última hospitalização que ele teve no hospital, ele foi então para o apartamento dele, ela alugou um apartamento para ele, e a sua mãe e a sua irmã sempre ajudaram ele com comida ou com dinheiro. Após ele morando sozinho, tendo a sua vida já sozinho, ele decidiu adotar um cachorro, e toda manhã ele ia passear com esse cachorro. E uma dessas manhãs, ele conheceu a Eugênia, com 17 anos ela tinha, e então os dois começaram a conversar, e ali surgiu um relacionamento, e começaram a namorar, até que ela foi morar junto com o Alexander. No início, o Alexander era muito romântico, era aquela pessoa muito amorosa, daquele namorado muito legal com ela. Só que durante o tempo, foi passando, e foi mostrando quem ele era, aquela pessoa que tinha problemas, aquela pessoa muito irritada, tinha problemas mentais, e ela começou a perceber isso, que ele era muito agitado, muito agressivo. Com isso, ela começou a decidir a separar dele. Então, certo dia, depois de uma briga, ela decidiu se separar dele, só que ele nem deixou ela sair do apartamento. Quando ele viu que ela ia sair, e não ia voltar mais, ele acorrentou ela, num radiador, dentro de casa, e ali ele torturou, e a feriu demais, durante um mês. Então, depois de um mês, que a mãe da Eugênia, não tinha mais informação da filha, ela foi até a polícia, registrar uma ocorrência, e lá a polícia, já percebeu que o Alexander, já morava com a Eugênia, e eles foram primeiramente na casa do Alexander. Então, chegando lá, eles viram a Eugênia acorrentada, junto com o radiador, e ela estava totalmente ferida, totalmente machucada, ela estava quase em coma, quase sem consciência. Então, ela foi levada para o hospital, e lá no hospital, ela morreu de sepsis, que é infecção naquelas feridas que ela teve. E antes de ela morrer, ela conseguiu dar um relato para os policiais do que ela sofreu lá. Era ferida todo dia, torturada psicologicamente todo dia, e fisicamente todo dia. Então, foi um tremendo inferno para Eugênia, que acabou falecendo lá no hospital. O Alexander foi acusado de assassinato, e foi levado a um hospital psiquiátrico chamado Oriol. Lá ele foi diagnosticado com esquizofrenia, e também ele tinha um QI muito alto. Aí ele ficou 3 anos à base de medicamentos e terapia, e depois desses 3 anos, parecia que ele estava bem. Então, ele foi liberado. Só que teve um erro lá nesse hospital. Lá constava que ele continuava ainda lá. E ele foi liberado. Só que ele foi liberado sem nenhuma supervisão, sem nenhum acompanhamento, e lá no hospital, ainda mantinham os papéis dizendo que ele estava lá. Então, aconteceu esse erro administrativo, e o Alexander ficou solto, totalmente, sem nenhuma supervisão, sem nenhum cuidado, sem nenhum acompanhamento de nenhum profissional. Em 1991, então agora um homem livre, ele voltou para o apartamento dele, a sua mãe e a sua irmã continuaram ajudando ele, e ele começou a se socializar com mendigos e pessoas que moravam na rua. e também ele começou a sentir um certo ódio, uma certa raiva de crianças e adolescentes, porque naquela época a democracia estava entrando na Rússia, e ele chamava essas crianças e adolescentes que estavam na rua de males da democracia, escombros que deviam ser limpos. Então, ele tinha ódio a essas crianças, esses adolescentes que ficavam nas ruas, mendigando, e ele começou a ter esse certo ódio pela democracia e as consequências da democracia. Então, em 1996, ele conheceu uma mulher no trem e levou ela para casa. Só que, a princípio, não era para matar essa mulher, somente era para prazer. só que durante o ato sexual consensual, não deu muito certo entre ele e essa mulher. Por quê? Porque, quando ele foi hospitalizado num hospital psiquiátrico, ele teve que fazer uma cirurgia nos órgãos genitais e não deu muito certo essa cirurgia. E agora, nesse ato com essa mulher, não deu muito certo também. Então, a mulher começou a rir dele, começou a mexer com ele, ele não aceitou, ficou furioso com isso e ele fez a mesma coisa que ele fez com a namorada dele, que foi torturar, sequestrar a mulher e depois matou essa mulher. Pouco tempo depois, ele atraiu uma segunda mulher depois dessa e fez a mesma coisa, ele torturou, sequestrou e a matou. E na primavera de 1996, ele decidiu limpar os escombros da cidade. O que seria limpar os escombros da cidade? É matar aquelas crianças, aqueles adolescentes, que estavam ali por consequência da democracia que estava entrando na Rússia. Então, certo dia, ele decidiu atrair algumas crianças para o apartamento dele. Ele fez um acordo com as crianças que, se ajudassem ele a roubar um apartamento, essas crianças receberiam algum valor. Então, ele levou essas crianças lá para o apartamento dele, enganou essas crianças, e lá, ele se fez, estava arrombando o próprio apartamento dele, conseguiu convencer essas crianças a entrarem no apartamento e conseguiu matar elas uma a uma na mesma hora. Assim que ele acabou de matar eles, empilhou eles à beira da sua cama, perto da sua cama e deixou eles tapados com um pano por quatro dias. como a sua mãe ia diariamente lá no apartamento do Alexander, ela dessa vez foi e viu os corpos lá tudo empilhado. Só que ela fez, ela não chamou a polícia, então ela tentou de novo encobrir o filho. Então, o que ela fez para se livrar daqueles corpos? Ela começou a cortar em pedaços os corpos, colocou em baldes e levou lá no rio da cidade, no principal rio da cidade, chamada Abba. então ela começou a ajudar o Alexander para se livrar desses corpos. Só que o Alexander ele começou a matar tanto, eram muitos corpos dentro do apartamento, o que ela fez? Em vez de começar a enterrar em terrenos baldios como ela estava fazendo e largar em rios, ela estava começando a cortar em pedaços e a cozinhar junto com sopas e guisados. Sim, eles começaram a comer esses corpos, esses restos mortais dessas crianças, desses adolescentes, de pessoas que ele ia matando. Então, a mãe dele também já tinha uma mente psicopata. Isso desde lá da infância, Alexander, quando eles olhavam fotos. Então, ela começou a ajudar ele também no crime. À medida que o verão se aproximava, vários adolescentes, crianças, adultos ia desaparecendo da cidade e aparecendo vários corpos no rio Abba. Só que lá naquela época, a Rússia era bem complicado de conseguir um exame de DNA. Era muito caro. Então, por isso, não conseguia nenhum exame de DNA. Ia ficando assim mesmo, sem exame e só aparecendo pedaços de corpos no rio. Então, no final de setembro daquele mesmo ano, três moças que não eram desabrigadas, que tinham pais, desapareceram. Era a Olga, de 15 anos, era a Nastia, de 15 anos e a Zênia, de 13 anos. Com o desaparecimento delas, seus pais foram até a polícia e notificaram o desaparecimento. Testemunhas relataram que vira uma senhora idosa convencendo elas a ajudar essa senhora. Então, essa senhora idosa, que era a Lilde Mila, convenceu as três moças a ajudarem ela a levar sacolas de supermercado até a sua casa. Só que com isso não deu em nada, eles não conseguiram encontrar nada, que a princípio eles pensaram que era a casa da Lilde Mila e não a casa do Alexander. Então, não deu em nada essa investigação. Só foi encontrado pistas sobre essas moças quando um encarnador do prédio do Alexander precisava entrar no apartamento do Alexander para desentruir um ralo e o Alexander não decidiu abrir a porta para o encarnador. Então, o encarnador ficou muito irritado e chamou a polícia. Chegando a polícia lá, tiveram que arrombar a porta e logo quando eles arrombaram essa porta eles sentiram um cheiro horrível, um cheiro horrível de corpo podre. Então, viram que ali tinha uma moça ainda viva e dois pedaços de corpos, um em cima do tapete e outro lá dentro do sanitário. dentro de uma banheira. A moça que estava viva ainda estava em cima do sofá estava totalmente ensanguentada, estava totalmente ferida e ali eles conseguiram resgatar essa moça e levar para o hospital só que lá no hospital acabou morrendo. E lá no hospital ela contou um pouquinho o que aconteceu ali. Então, o Alexander obrigou ela e a sua amiga a matar a terceira amiga delas. E depois disso fez ela tirar a pele dos ossos e após isso eles cortaram em pedaços o próprio Alexandre cortou em pedaços e fez uma comida com os restos mortais da amiga e foi oferecida e obrigada a comer a Olga que é a sobrevivente que sobreviveu e foi para o hospital. Então, antes de morrer ela conseguiu contar isso para a polícia. Ela conseguiu contar esses detalhes. então isso foi um dos relatos da única sobrevivente que depois morreu o que ele fazia com os corpos. Ele não só torturava mas matava cortava em pedaços e cozinhava esses corpos. No mesmo dia que encontraram essa moça e alguns corpos no apartamento do Alexander ele fugiu conseguiu fugir pela porta de trás pela escada de incêndio e só que depois de uma semana conseguiu encontrar ele e prenderam ele e três dias antes prenderam também a Lil de Mila porque conseguiu encaixar ela sempre nos crimes que ele estava sempre atraindo as vítimas cúmplice desses crimes que ele fez que ele cometeu principalmente dessas três moças. Durante o interrogatório o Alexander e sua mãe confessaram tudo. No diário que encontraram na casa dele ele tinha cometido 19 assassinatos só que a polícia suspeitava que era mais porque na casa do Alexander encontraram mais de 80 peças de roupa então a polícia suspeitava que ele tinha cometido mais de 19 assassinatos só que foi comprovado somente 19 então ele foi acusado de 19 assassinatos foi considerado louco e foi mandado para uma instituição totalmente segura para pessoas que tem problemas mentais a sua mãe foi presa e foi condenada a 13 anos de prisão já a sua irmã ela foi considerada inocente de todo esse caso hoje o Alexander ele ainda está preso perpetuamente lá na instituição psiquiátrica então pessoal esse foi o vídeo desse caso horrendo caso de um serial killer mais assustador da história da Rússia conhecido como estripador siberiano e se você gostou desse vídeo deixa um like deixa um comentário também aí no vídeo para a gente ver que você gostou comente qual a sua opinião sobre esse caso e não esquece de se inscrever também que é muito interessante beleza muito obrigado até mais